O que é? O saldo é na selva na padrinha, pois vamos cantar para mim, para você, nessa data, para quem está? Muito feliz, está aqui, muito bom, que você está, para quem está? Canta com ele, canta com ele, come, 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 canta com ele, canta com ele, canta com ele, canta com ele, eu vou me botar o tanto de neve, 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 eu vou me E aí